Aqui, não, não pula nele, pula em mim. Embaixo, embaixo, embaixo. Ele tá botando a... Ah, ele bota só o pontinho do cotovelo, volta! É um fake, é um fake isso aí. Pula em mim, uai. Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, eu tô estressado nesse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, só daí, só daí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro link na descrição tem o Discord do PS7Guard, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, manozada? E além disso, manozada, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o PS7Guard, com a Klinguiça. Tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor. Vai no chat, seja membro e se informa, beleza, manozada? Manos, o Discord do PS7Guard, o PS7Guard Family, veio pra reformular o cenário de Snowflare 2, já é? Então, entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Conheça o Discord e... Tamo junto, manozada, só vamos. Vê se não passa mais essa vergonha, já é. Bora, bora. Boa, menosada, isso. Rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. Pistol sou eu, hein? Alô? Alô? Ai, men... Chegou o melhor do Brasil. Ih, ocorreu um erro de gravamento. Aí, brincadeira, já vi não. Primeira partida minha depois que eu peguei patente, tá ligado? Então não sei o que me espera. Espero que seja algo esperamente esperado, tá ligado? Pera aí. Alguém quer berir clima? Quero um beijo na bola, cuidado. Quero ter pego o Teknine, tá? Chara aqui embaixo. Tentar fazer alguma coisa que não é B. Bangaram, ai. Os caras são bons, tá? Os caras não são de bobeira não, tá? É um bangando pro outro, um pegando do outro. Um domando bala na cara do outro. Que isso? Meio avançou, vai ter Costa. Tá ligado, tá ligado? Ai, calica. Vai ter Costa, tá? Já avisei. Pinei, ai. Bangaram. Socorro. Tá chegando Costa e corredor aqui. Morreu, menor. O último no Costa. Caraca, menor. Tá jogando contra o nosso. É o fake, menor. Aham, que eu acabei de ver. É o fake, menor. Olha em cima que olha embaixo. Tá, tá todo mundo olhando já. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Vai guardar cuspes. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Só no jogo bugou, hein? Olha ele, ó. Vou desbugar o som, já volto. Olha ele aqui, ó. Olha aí que tava lá. Pelo amor de Deus, hein? Arranquei o... O tiso do amigo ali. Doideira. Primeiro pista que eu não mato ninguém na minha vida. Vem cá, faz ele aqui. Fazer a thumb. Pega o pé ali. Tá. Tu tá de que arma? Eu ia de thumb, né? Ué. Onde é que eu vou ficar aí? Quem que eu... Quem que vai ficar aí? Não é. Fica aí. Eu fico horrível que não tá nem gravando. Não, vai. Ah, é aqui que pega? Sabia não. Tripli. Esse aqui é maneiro. Desperante, que é um de inventar, mano. Esse aqui você... Chega um pouquinho pra cá, ô, Mai. Meu Deus. Meu Deus. Pega triplis. Caraca, maneirinho. Dá, dá. Faz a thumb. Faz a thumb. Me manda. Deixa eu ir agora. Ah, na hora que eu print... Na hora que eu printar tudo isso. Pô, você vai começar. Sobe, sobe em mim. Sobe na minha cabeça. Fica em cima na minha cabeça. Caraca, maneirinho. Pé tríceps. Coi o Arthur e Smoke aí, véi. Abriu lá. Ele tá vindo vivo. Ele não viu. Abra de novo pra matar. É bom demais. Abriu, maneirinho. Pé tríceps. Abriu de novo, mãe. Peraí, mata aí. Tá estrampando, mano. Não estão doidos. Como é que estão doidos? Pega a C4 e alguém por gentileza, ou vocês estão malucos mesmo na cabeça? Pega a C4 e alguém por gentileza, Opa, casita. Casita tenner. É um teleporte. Olha o fake. Matando 1 barra 200 no nosso time. Me dá uma Q8 correndo. Meu Deus do céu. Não, tô indo pro B. Eu tô muito meado. Tô indo pro B. Cara, impressionante. Tô jogando B também. 1 barra 200 jogando comigo, aí faz isso aí comigo. Vai que toma, mano. Olha o linguajar, o Bicena, hein. Caralho, na moral. Mas é impressionante. Você tem morto? Vai. Vai dar não. B é minha. Desceu. Foi falecido. É verdade, ai. Deve ser corte, hein. Não faleceu também. 8 balas. Caramba, tá parafal, pega. Dá um TP aí, dá um TP aí. A minha é coisa linda. Ai, caliquinha. Já tirei meu sutiã, já tô mais à vontade, meu parceiro. Pega o P agora, vai. Você vai matar o cara. Lá. Caraca aí, parafal melhorou, é... Vem mais um, vem mais um. Pô, eu tô jogando com a minha mulher, eu fico feliz, mano. Já me desestressei, tô gostoso. Tá ligado? Bota lá. Bota a base. Sobe, sobe gostoso, vai. 4. Vamos tentar 4, vamos tentar 4. Tem que ir para o lado. Vale mais gostoso, vai de 4. Calma aí, me desceram 1 aqui, hein. Calma aí. Mangaro. Calma, 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 calma. Deixa eu subir, deixa eu subir que você subir mais. Vai, sobe, mãe. Eu não tô, não, tô batendo nele. Ai, que delícia. Sobe, cara, que delícia. Sobe, mano. Não dá, eu tô batendo nele. Delícia. Tem alguém no terceiro lugar já? Eu. Aqui, não, não pula nele, pula em mim. Embaixo, embaixo, embaixo. Ele tá botando a... Ah, ele bota só o pontinho do cotovelo. Volta. É um fake, é um fake isso aí. Pula em mim, mãe. Horrível. Ele veio, meu Deus. Relaxa. Mano, ele veio todo pompiposo, mano. Que pena que deu, mano. Tá cego, tá cego, tá cego. Caiu no meu papim. Bota no TikTok essa aí, editor. Que sou eu mesmo, né? Caiu o bagulho fluid. Pô, e quero um dia chegar na minha vida assim, Aquila, e falar no vídeo. Editor, bota tal coisa. E nunca ter que fazer nada, tá ligado? Meu sonho, mano. Coisa linda. Imagina, que delícia. Sai, sai, sai. Arthur, tu joga. Mas o mais joga melhor. Piso, piso aralho pra cadinho. Vocês tem que plantar, não sei se vocês pegaram essa visão, né? 20 segundos. É, não sei se eu pegaram essa visão, né? Eu acho que eu... Planta, mano. Muito bem, vocês perderam a C4, faltando 2 segundos. Essa bugação de pixel é me deixa... Cadê a C4, joga o... A gente vai perder o round, mano. Eu não acredito que vocês são tão imbecil assim. Meu Deus do céu. Mano, vocês perderam, mano. Tem que matar, cara. Não tem tempo de plantar, não. Meu Deus do céu, Arthur Leco. Perdeu o Enoronho? Por favor. Ué, aquilo... Eu vou jogar esse negócio pra mim. Vai, que ela deixou a C4. Não. Jogar esse negócio pra mim, que ela não dá pra comigo. Burro. Me expulsaram pra me sacanear. Botaram aí, mano. Como é que ele tá aqui, vocês expulsaram aí? Meu Deus, cara. Aí. Até andando, ela anda bem, né? Olha que coisa linda. Caraca, mano. Eu soltou uma bala correndo, viagem. Que isso? Puxou o pilar, pilar. Pilar, pilar, pilar ali. Coisa, pilar ali. Pilar, ah, tá. Ó, tu porra lá, porra lá. Eu tô me demarrando. Vem atrás. Caraca, é um baita baita do caralho. Vamos parado. Sangue de Jesus. Nossa, vendedor. Nossa senhora. O escuro ficou claro. Um afogamento aqui. Ih, caramba. Eu tenho menos 54, um lá e o outro... Ninguém tá olhando da ruxada, né? Ai, cês são maluquinhos da cabeça. Eu vou desabrigar mais. Se quiser ganhar, se dar dano, mata. Eu tô na rua, tô tendo grande costa. Que loucura. Tô atrasado. Mais um miado, mais um miado. Vamos voltar, pô. Nice, piso. Eu lutei. Danex. Ah não, cetei. Ceteu. Mais um ceteu, eu acho. Eu tô indo a... 4x player. That's fake. Muito miado. Ué, não morreu o miado ainda não? Não, eu miei em um e miei em um. Ih, me engaguei. Juro, não sabe nem o que tá falando. Meu Deus do céu, olha o travamentamento na escada. Ele tá atelando, agora que lembrei. O cara dá um tapa na verde. Tá? Plantai por nós, pecadores. Corrimento é meu. Ele é aquele guarda. Tô mirando palhaço. Tô mirando corredor. Mirando quem? Palhaço. Palhaço. Ah, ele é palácio? Tô tanto tempo sem jogar que eu nem lembro. Tá mirando palhaço ele. Vai ter que calar o corredor, porra. E olha que ele tá molhando o meu palhaço aqui. Palhaço assim, né? Adoro uma brincadeira, ele. Grande, grande bubo, meu palhaço. Uma doideira. Com o nariz vermelho. Rapaz, o que eu fiz nesse round aqui, meu parceiro, é digno de Tik Tok. Me dá o pé agora, vai. Eu que tenho que pegar o pé agora. Agora pega o time, pega o time. Vou dar o pé lá. Me dê. Me dê. Me dê. 4.90, BlueStacks. Pô, tô tomando bala correndo só, velho. Não tô dando nem chance. Caraca, é muita gente dando o pé ao longo do tempo. Vai. Vai, suba. Não tô conseguindo, tô me atrapalhando. Subi. Pô, tá que pariu. Aí, suba, suba, suba gostoso. O Pix é... Ah, agora eu tô olhando o casola. Arruxar, vou morrer de lado, olha só. Tô olhando o casola, tô usando o casola. Cochando o rato, eu acho. Cochando o rato. Cochando o rato. Mande o cara aí, pô. Isso aí. Trava aí, trava. Isso aí. Me, 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 me. Meu Deus do céu, todo mundo... Tão telando, tá? Isso aí é certo. Ah, tá me dando a perita. Tão telando. Isso aí é certo, né? Bora. Caraca, tô telando muito. Veio todo mundo aqui, mano. Certo. Mas não vi um. Não vi um. Também não vi ninguém, não. Bom, hein, olha só. Olha só. Vamos fazer rush B rápida. Bora. Olha. Olha todo mundo respeitando a calma. Meu Deus do céu. Se eu descobrir quem é. É muito ruim, né, cara? É impressionante. Se eu descobrir quem é, meu parceiro. Espero que eu não seja minha mulher, que eu não posso te xingar. Isso aí é muito abediência, meu amor. É muito abediência, uma porra. Meu Deus, cara. Não morre nunca. Invencible. Que Deus, cara? Da onde que saiu? Tô com duas balas. Eu sou maluco. Vou entrar. Prisione. Joga. Olha, meu amor. Falou comigo. Fiquei até feliz que foi, bem. Que eu não entendi que foi nada. No meio do round aqui. Não, eu tô xingando você. Fala pra fora. Tá xingando? Pode xingar no vídeo, não, velho. Fala pra fora, hein? Cala a boca, caralho. Ô, rapá. Pode xingar no vídeo, não, cara? Tá xingando? Tá achando que... Caraca, perdeu a calcinha, mané. É, viajou, viajou. Perdeu. Perdeu as estribeiras aqui. Eu só tô andando no mapa. Isso, cara. Da onde eu ia saber aí? Do lado. Lá. Perdeu. Eu tô complicado. Pra tu. Beleza, Zé. Beleza, mano. Fica triste não, merda. É assim mesmo. Quando é ruim, é assim mesmo. Ah, mano. Falado. Falasse não, corredor. Corrimento. Sem permiso. Cara. Tá atrás, né? Ah, não é possível que isso deu certo, cara. Não tengo. E afaga no olho dele, velho. Meu Deus. Agora tu já caça em colígio. Uma dedada no olho dele. Tu levou dedada no olho dele? Eu fiquei uma hora tentando processar se foi isso mesmo que eu escutei, velho. Não falei isso, não. Lá nele. Lá nele. Lá nele, lá ele. Palhaço. Tem avançado, acho que o porta 2. Ai, consigo. Fez a perfeita. Meu Deus. Peguei o porta 2. Caiu o show. Deixa eu divulgar o som do jogo. Sete balas. Bagulho é comp, porra. Bagulho sério. Essa malota vai perder com o meu pai. Estourou no ar. Peguei dois lá tentando, tô maluco. Última aqui. Aí o bagulho flui. Ah, pera. 15 real futebol. Um dia. 15 real é caro, né? Caralho. Eu pagava 10 reais um mês. É, 15 mais 15, 30. 60 reais no mês fica caro pra mim. Caro pra dedão. Tô tendo que pagar duas parcelas da viagem num mês só. Não tem condição. Desconta aí, Sokla. O quê? Fizeram por mim lá, né? Manda foto do seu cartão frente e verso. Quando cheguei, fatura mil reais aqui. Duas parcelas numa só. É doido. Bagaram a meia, tô saindo. Não, e adivinha? 10 pessoas vão viajar. Só aconteceu isso com quem? Com o QCT. Com o mais fracassado de todos. Exatamente. Cara de uma bola só. Nossa, a guy vem aqui em mim ainda. Nossa senhora. O cara anda tão estranho. Chega da pena. Se eu tenho menos 50, ele dá uma HE lá que ele mora. Olha o fake. Ele joga. Aí, esse mapa é muito feio de se ver, mano. Esse mapinha é muito feio de se ver. Tá amarrado. Aí, é muito feio de se ver, mano. Boa ou não tem algo? Aí, o que eu fiz história aqui é sacanagem, né? Mano, o cara vem andando de uma forma bem estranha na minha tela. Chega da pena dele. Eu fiz 5K? Fiz 5K não fiz. Que eu lembre, não. Esse agora acho que foi 5K do pai, não foi, não? Como faz pra ter essa mira? Pô, mano. Você tem que treinar, tá ligado? Não tem outro jeito, mano. Bate 3 punhetas. Pô, tô gravando, velho. Dá amarelo aqui, dá negócio dessa palavra. Não, eu não achei que eu já te dei. Nossa, bangada. Tô bangada, tô bangada, tô bangada. Tem a... Tô bangada. Ah, o cara me viu, mano. Esse cara tá telando. Esqueci, velho. Ah, mano. Tô... Terciei de comprar pistola nesse round. Tip 13. Nossa, nem clickcast. Ah, 24. Beleza. Dá pra ganhar, tá? Tem um número bom, tá? Vem de 4. Ai, ai! Vem de 4 com a mão no maguaco. Ai, 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 ai. Meu Deus, cara. Dá uma dada, dá uma dada, dá uma dada, dá uma dada. Jogo é muito bom, velho. Aí, tenta atirar do lado. Vocês vão forçar ou vão negociar? Eco, eco, eco. Não, um forçou ou faça também, que eu sou maluco. Entendi, meu amor. É assim mesmo, o jogo é ruim. Tô indo do rua aqui. Também. Que luta! Tem aqui Puxei o MF Batei o MF Mais MF Peguei, P90 Ficou de negócio Ai, Kali, que um hold que vocês pedem pra nós usando essa arma horrível ainda Eu tenho P90 pra ti Mano, o cara vem de P90 e dá morre pra mim, isso que eu fico abismado P90 eu paro Aqui eu não jogo mais Vou de M4 a 1, que eu monto um pouco no jogo Vou de M4 a 1, que eu monto um pouco no jogo Vou de M4 a 1, que eu monto um pouco maior Eu que tinha pegado a cama e tudo bem Tô pegando meus aralho aqui Cadê? Isso ai vai ser A Vira que eu to B, se vir em B, maluco Chegou um ponto no jogo, que eu não vi de mais ninguém Tô indo com as tecas ai Tô saindo da base agora, vai entrar rato ai ó Passou o piso, passou o piso, passou o piso Pô, bati de cara no negócio ali ainda, ainda matei o cara, que doideira. Se para, joga, hein? 23 barra 200. Se eu não pegar a Fenix, agora eu sou maluco. Nossa, só isso, mané? Fazendo, acontecendo. Gol de 4 agora, chega já tá com erra. Ué, eu já tava gol de 4, fui pra gol de 4 de novo? É brincadeira. Apareceu como se tu tivesse ganhado o patente? Sim. Brincadeira, hein, meu? Eu não vou nem te falar o que aconteceu. Ué, eu não sei. Mas nunca mais trocou o patente por causa disso. Ué, eu não sei. Em 12 rounds eu matei 23. Isso dá uma média de quase 2 kills por uma partida. Continua o gol de 4. Foi bom, foi bom. Eu pei do gol de 4 pro gol de 4. Pô, tá bugado a partida que cancelou. Não, pá, na partida, eu não vou nem botar o bafo. Vamos ver a partida, não é possível. Não é possível que eu tô gol de 4 ainda. Vocês viram isso aqui, né? Patente, patente, ele deve tá bugado. Deixa o like se é o canal e até a próxima. Eu acho que tá bugado, pô. Tu acha que eu sou ouro, pô? Brincadeira. Vários quer encostar, mas não vai encostar. Eu sinto muito, lembra daquele moleque que contava no fundo. Ninguém ajudou, hoje ele conseguiu. Ele se levantou, olhou pra cima e sorriu. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Mas também agradeço pelos meus.